Eu não imaginei o sinal, tu das minhas força demais Fecha-se a arma em cabeça e são invencedores Acho que sei a turbulência, nem questão de montanha Usa de emoções, foi o tempo cultivo de Ex-me que eu sequer, tu explodi a ti Mesmo não tens hipótese, tu dizia que o risco é só mais fácil Diz-te com os Estados Unidos, amém Vem o Afgada, chove, vem aos Talibã Adoro esquecer a turbulência, adoro esquecer Adoro nesse, adoro esquecer Adoro nesse, adoro esquecer Adoro, já tu vai questionar como seria Fica-se junto ao começo a pensar em minha noteria Há pouco, há um nem cagostia Sejam firmes da bateria Nem camões, nem, nem que heróis Podem escrever sobre nós Eu digo que se as coisas iam tão simples Nunca vi um momento assim, sério Já queres de vida, as nossas Conceito a pensar, adquires Mas sim, o som nos morre Porque a idade é vida, é de ser Teve de vida, e não estive Adoro esquecer a turbulência, adoro esquecer a turbulência Adoro esquecer a turbulência Adoro esquecer a turbulência Aumente este agitore sempre a dizer são coisas que mais oprimem por falta de transparência.